Fala pessoal, tudo beleza? Bom, hoje eu trago aqui mais um vídeo e hoje galera a gente vai jogar aqui um pouco de Counter-Strike Global Offense Vamos jogar mais um episódio aí da série, né? Vamos ver se a gente consegue aí fazer um bom resultado dessa vez Estamos jogando aqui num mapa totalmente diferente, o Mirage, né? É um mapa muito do legal, muito do bacana mesmo assim Ele é bem legal mesmo, é um mapa que eles jogam bastante no competitivo E que eu vou jogar também aqui Sério, sem problemas nenhum, tá ligado? Bom, deixa eu só fazer uma coisa aqui rapidão Deixa eu ver se as opções de vídeo e de áudio estão correspondendo Beleza, a gente tá aqui no aquecimento rapidamente, só pra dar uma zoadinha Nada no compromisso, né? Até começar a partida, é claro, né? A gente vai estar no primeiro tempo, 30 rodadas, aquele papo todo, né? Enfim, vai começar a primeira rodada aqui, né? Partida iniciando em... Bora Vamos pegar a Tec 9, que a gente já tá de terrorista, né? E a gente vai com a Tec 9 Vamos na A, vamos na A Muito obrigado, vamos na A É isso aí, ela fala que é nóis Será que vamos na A? Não, vamos na B Então, vamos na B Vamos na B Bora lá Ah, eu tomei muito dano com a minha própria granada Eu sou um otário Eu morri Que otário Beleza Os caras tão detonando aí, né? Vamos ver se a gente consegue vencer Ah lá, ah lá, ah lá Varanda, varanda Casa, casa É isso aí, vencer na primeira rodada, galera Então, tinha na casa Os caras não viram Mas isso é coisa normal de acontecer, tá ligado? É sério Beleza Vamos com a nossa querida Mach 10 Que no episódio anterior não deu muito certo O episódio anterior foi o primeiro episódio que a gente perdeu E é isso aí Já tem um bot no time inimigo Olha que bacana Olha que legal Isso vai ajudar demais na divulgação do canal Então, esquece de favoritar Se inscrever, né? Isso ajuda NOOOOO Ah, velho Aí você me ferra, né? Vamos ver se a gente vai vencer A gente vai vencer ferrou, né? Vencemos Não vencer Não vencer Ah, cadê? Boleto ovo Boleto ovo Boleto ovo Boleto ovo É isso aí, vencemos Mais uma rodada Eu tô piorzinho aqui Eu sou o João que roubou pão E é isso aí Bora que vamos Bora que vai Vou pegar aqui agora Uma arma decente, né? Que é a P90 E bora lá Eu só vou seguir os caras, né? Já que eu não tenho microfone pra jogar Então bora lá com a minha P90 módulo Na terceira rodada do jogo Ai meu Deus do céu Será que teremos inimigos desafiadores? Veja hoje no Globo Reported Opa, já passei Não passei, já morri Já morri Oh Jesus Oh Jesus Pulei Matei Pulei, matei É isso aí Vim aqui Não tem ninguém É isso aí Bora, 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 bora Vem aqui no meio Eu achei um cara Achei um cara Throwing smoke Throw the smoke Beleza Vamos pegar aqui a K E vamos escutar os sons Dos passos Caraca Pronto Então beleza Vai explodir Nossa, mano Filha do mamãe, cara Vocês viram, né? Enfim Vou pegar aqui uma AK E bora lá Minha AK grade de safari Tô louco essa skin da AK É claro É claro Tem as linhas vermelhas E tem blá 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 Mas Essa Grade de safari Eu acho que já tá bom pra mim, né? As linhas vermelhas É muito COD Assim, sei lá Não aprovam muito A gente ficou empacado ali Na porta De tão noob que a gente é Mas a gente vai aceitar isso aí I throw in the smoke, velho Eu peguei outra smoke Ele vai jogar aqui Então, vamos plantar ou tá difícil? Muito obrigado Vai plantar Pronto, agora eu acho que ele entendeu Pronto, galera Eu gritei pra ele plantar Mas enfim O maluco não planta a bomba, tá ligado? Ele é trouxa Vamos na onde os caras for, tá ligado? Diga onde você vai Que eu vou plantando Diga onde você vai Que eu vou plantando 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 do 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 doodel Pronto. Acabou essa merda, né? Caraca, velho. Nossa, mano. Tá na ligação ali do... Cuidado, fica aí, velho. Só vence. Você viu onde eles estão, né? Não, 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 não. Sai daí, não, velho. Se mata, velho. Aê, velho. Então, beleza. Nossa, velho. A gente jogou agora. Nós é monstro. Nós é pica. Nós é nós. Claro que eu não sou malandro. Não sou nada, não. Relaxa, mano. Pode relaxar, velho. Relaxa no bagulho. Ó, né? Eita, velho. Nossa, mano. Calma aí, pega. Caraca, velho. Agora eu vou entrar. Vou entrar. Não, velho. Me ajuda, cara. Ô, verde. Ô, verde. Volta, velho. Ah, velho. Aí ferra, né? Aí ferra o joguinho. Aí morre o joguinho. Ai, meu Deus. Tá. Vou parar. Ó. O balançar do pano do Molotov. Eu lembro que tinha gente que falava, ó. Motolove, tá ligado? Motolove. Tô no love. Bora lá, galera. O barulho da AK, velho. É bem parecido com o barulho da AK mesmo. Do Left 4 Dead 2, né? Eu acho isso muito engraçado, mano. Fico imaginando se fosse uma história mesmo. Ai, meu Deus, velho. Tô muito cego, velho. Eu não sei o que tá acontecendo, tá ligado? Tá ligado? Tá ligado? Tá ligado? Tá ligado? Tá ligado? Beleza, eu matei o número 1. Agora você sai correndo. E planta a bomba. Calma aí, velho. Aí, ferra comigo, né? Tá no mercado, tá no mercado, mano. Aí, velho. Caraca. Pega a minha AK, pega a minha AK. Ok. O cara não quis pegar a AK pra ele, então, vamos lá. Foi muito bem essa jogada. Foi muito berveida. Nós estamos 6 barra 1. De vitórias. O que provavelmente vai ser muito bom pra gente. Ele vai ganhar mais uma vez. E a gente vai passar de prata de elite pra alguma coisa do estilo. Agora nós vem e joga uma... Motolove nos malucos. Motolove é da hora, né? Não vem aqui não, mano. Ah, velho. Ah, eu sou muito ruim de... Pega a bomba, por favor, e planta. Muito obrigado. Eu sou raivoso, mano. Sou sim, mano. Raivosão. Esse cara morreu. Nossa, velho. Morreu. Tem um na ligação, na ligação, na ligação. Tem um na ligação ali, ó. Ele vai jogar. O Valdo sabe jogar, mano. Ó o Valdo, mano. Best player. Lá, lá, lá. Não, sério. Ele sabe jogar. Calma aí. Aê. Acabou. Acabou. Bom. Vamos assim mesmo, então. De P90. Que eu sou horrível de a cara. Sou muito ruim. Bora lá. Mas a série chama Aprendendo, né? Então... Sei lá, né? Significa algo. Planta, planta. Ah, velho. Eu fui cego no bagulho, mano. Fui cego. Não. No. 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 Nossa, acabou. Os caras malconta pra achar a bomba, mano. Os caras malconta pra achar a bomba. Ai, caraca. O que 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 eles fizeram, mano? Beleza. Tamo bem. Tamo bem. Vamos B. Vamos B, por favor. Todos estão virados pra B, menos o Valdo. Mas ele virou, ele virou. Ah, ele tomou uma facada gostosa. Desculpa aí, velho. Não foi, foi sem querer. Planta! Casa, casa, casa. Fica aí, fica aí. Ah lá, você viu, você viu. Aí, ferrou, né? Ai, caraca, velho. 3 barra 7 já, velho. Hum, meu Deus. Complicado, né? O cara defusou na hora, velho. Se tivesse dado mais um tempinho, a gente vencia. Mas os caras, eles erram, mano. Eles erram. Ou eu erro, né? Não sei. Às vezes eu peco mais, esses caras. Eu não sei mais também. Bora lá. Só vamos. Nossa, mano! Caraca, eu já tô ferrado, mano. Caraca, eu já tô ferrado, mano. Sério, eu já tô mais que ferrado. Ah, aí me ferra, né? O maluco, deu a volta, mano. A gente perde, porque a gente quer matar, velho. Para de tentar matar, mano. Só faz o objetivo, planta, mano. Ah, meu Deus. A gente tá perdendo, cara. Tamo perdendo muito, cara. Do nada a gente começou a perder. Tipo, WTF? Mas enfim, bora lá com a MAC-10. Fazer alguma coisa. Vamos, vamos. Meu time é bom. Mas ele tem umas estratégias nada a ver, tá ligado? É isso que eu acho. Caraca, eu tomei dano. Pior que as granadas do... Beleza. Vamos ver se tem. Tem lá na casa. Caraca, velho. O maluco é impossível. Já ganhamos. Sério. Vamos ver se eu acho o cara aqui. Ah lá. Uhul. Ah, moleque. Ganhamos. Vamos, vamos. Bom, vamos tentar aí fazer alguma coisa, né? Vamos lá. O A é o que a gente mais peca, velho. Nossa, a gente sempre peca, velho. É tipo direto, mano. Direto e reto que a gente peca, tá ligado? Olha onde o cara tá, velho. Você tá... Você tá achando que eu vou treinar com o cara. Muito beleza. Foi muito rápido essa rodada aí, né? Mas vai então nas outras aí, então. Bora lá. M4x4. M4x4 fica estranho, né? Eu sempre conheci ela como M4x1. Mas enfim, bora lá. Ai meu Deus, eu atirei no meu amigo. De novo você aqui, cara. Vai, só planta, velho. Nossa, velho. Se os caras não se cuidar, eles perdem. Nossa, mano. Só fica aí, velho. Tá aí, velho. Caraca, você tá bugado, hein, velho. Ou eu que tô bugado, sei lá. Opa, olha que arma que eu peguei, mano. Uma Desert Eagle, uma D-Eagle. Bora. Vamos ver se nós conseguimos, então. Tá 10x4, mano. Vem na A, vem na A, velho. Vem na A. Vem na A, vem na A. Joga o Smoke, joga o Smoke, joga o Smoke. Aí. Mano, o maluco tava ali atrás, velho. Ah, meu Deus. Cuidado, você vai morrer. Vai tomar facada. Esquerda. Bom, tentei falar, mas não deu certo não, não. Não deu muito certo não, não deu muito certo não. Tá, 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 tá. Bom, agora é porrada, né? Agora é porrada. Vou meio, vou meio, vou meio. Bora lá. Bora ver o que os caras vão fazer, né? Achei. Caraca, os maluco é noob, mano. Esse foi a merda do time inteiro pra lá, velho. Algo está errado, né? Mas enfim, ganhamos. Né? Faltam as pouquíssimas partidas pra gente vencer. Né? Isso é bom. Defusa logo, mano. Caraca. Coisa chata. Beleza. Vencemos. MP9. Na veia. Bora lá. Move it, son. Move it, son. Smoke. Throwing smoke. Throwing fire. Meu Deus. Laying down smoke. Tem no meio, tem no meio. Cuidado, cuidado. Grenade. Ah, velho. Os caras foram muito estranhos nessa rodada, velho. Jogaram muito estranho. Cuidado. Tá vindo, tá vindo, tá vindo, tá vindo o Baldur. Só protege a bomba. Acho que vai dar certo. Eu sou um jogador ruim de ser... Sou muito ruim nesse jogo, cara. Eu fico zoando os caras, mas... Mano. Sou muito ruim, velho. Presta atenção na bomba, velho. Vai lá, vai lá, vai lá. Vai lá, velho. Aê, moleque. Comprou uma arma aqui... De respeito aqui, né? M4A1. Essa arma que eu conheço, né? Olha lá, ó. Mas não é esse tipo de arma, mas tudo bem. Essa arma aqui é tipo uma Colt, sei lá. Ah, mas a M4A1 é da Colt, eu tô ligado. Beleza. Já vou descer pra cá. Opa, tem no meio, hein? Ai, meu Deus. Só desplanta, só desplanta. Vai, 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 vai. Nossa, esse cara jogou, hein, mano. Nós. Vamos lá, vamos lá, chup, chup. Chup, chup. Vamos lá, vamos lá, chup, chup. Vamos lá, chup, chup. Rato. Tem no meio, tem no meio. Dois no meio. Flashpite. Não, 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 não. Tá na... Ou não. Deixa eu segurar a A, né? Beleza. Tá na A, nada. Ai, caraca, eu preciso comer. Tem que acabar essa partida, velho. Tá na A, nada. Amorou. Regresale. Este é o país bandido. Tem que ficar a casa e se divertir. Chegou. Opa! 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 Eu vou em flashbine. NOOOOOO... Eles estão lá, eles estão lá. Eles estão lá. A bomba foi plantada. Está saindo. Vai, 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 avança, avança. Você está cumprindo o vento. Vai, vai, vai. O cara deve estar atrás das caixas. Ô, na ligação, atrás de você. Vai lá, vai, vai desplantar, velho. Por favor. Garnetar. Ah, agora acabou, né? Sai daí, você vai morrer. Tchau. Tava na B, velho. Nossa, cara. Como assim? Realmente revelador. Sério, realmente revelador. É, se a gente fizer 15, galera, a gente... Não perde mais, entendeu? Não perde mais. Ai, caraca. Eu matei e morri, velho. Ah, o cara me matou. Ai, que legal. Ah! Ah lá, ponto decisivo. A gente não perde mais, entendeu? Bora. Caraca, eu tô com medo, velho. Da gente perder, tá ligado? Mas é isso aí, bora lá. Tananana. Preciso comer, meu pai deve estar muito bravo. Bora lá. Colocando fogo. Incendio fora. Granada. Colocando fogo. Colocando fogo! Seis espelhos! Seis espelhos. Est Appreciate it! Bom cara! Acabou. Mercado. Não. Achei. Espotado. Está na casa. Está na casa. Ganhamos, galera. Então é isso aí. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Se você gostou, clique em gostei. Favorito, se inscreve no canal. E até a próxima 20 partidas competitivas vitórias aí, galera. Então é nóis. Falou.